As peras estão voltando! Muitos de Martial Watch! Power Fight X-Free! Sábado 7 de agosto, 19h, no Círculo Militar! Ingressos antecipados nas academias participantes e no local! Estamos aqui com o Diego Marlon, atleta da equipe Gili Ribeiro. Vai enfrentar Felipe Alves, excelente trocador. Ganhou recentemente um título em São Paulo de Muay Thai. Diego, você é um atleta que é oriundo do Karatê e hoje em dia é a faixa marrom de Jiu-Jitsu. Como que você vê esse combate acontecendo aí no próximo dia 7? Eu vejo combate acontecendo, uma luta bem movimentada, de bastante trocação. E como sempre, botar pra baixo e finalizar o meu adversário. Buscar uma finalização o tempo todo. Você conhece já o teu adversário? Você deu uma estudada nas lutas dele? O que você sabe sobre ele? Eu sei que ele é um excelente trocador, que é um ótimo strike. Não sei como é o Jiu-Jitsu dele, a partilha dele, mas sei que em pé ele é um atleta turístico. Beleza. Você está preparando o Paul Wagner, que é da tua equipe, Wagner Campos Galeto, vai lutar também. Vocês estão fazendo uma preparação junto também, com certeza, e sob o olhar do mestre Gili Ribeiro. Fala pra gente como é que estão os treinos. Os treinos estão muito fortes, a gente está trabalhando bastante a parte do chão mesmo, que é de praxe da nossa equipe. Estamos trabalhando a parte do Muay Thai e tudo, do Rio Galeto. Estamos fazendo preparação física duas vezes por semana. Estamos bem preparados, se Deus quiser. Vai ser duas vitórias direto. Beleza. Você, Paul, graças a Deus, a equipe Gili Ribeiro aí, todo evento em Curitiba que é atleta da Gili Ribeiro. Gili Ribeiro tem uma torcida que, por tradição, é absurdamente grande, né? A gente vê nos eventos aí, é sempre 350, 400 pessoas no mínimo. Qual o segredo? O que acontece nessa família aí que a galera é tão unida? É, a união, já falou primeiramente, a união, a humildade que tem que ter em todos os atletas. Eu respeito. São a chave pra tudo isso que tá acontecendo. Bom, você, além de ser um atleta de Vale Tudo, você também é professor. Você tem alguns atletas aí que estão começando a competir aí no Vale Tudo. Fala pra gente um pouquinho aí desse trabalho de base que você faz dentro da equipe de Gili Ribeiro. É um trabalho que vem se despontando. Eu tenho, inclusive, dia 7, estará lutando o meu, o Robinho, que é um atleta duríssimo. Eu tenho o Luizão, que é um atleta novo também, que promete muito. Tenho o Maico, tenho o Del Ponte, que são atletas que prometem, que são a nova geração da equipe de Gili Ribeiro. E você faz essa parte também, juntamente com o Wagner e é supervisionado pelo Gili, você faz essa parte, então, de estar captando novos talentos aí, e juntamente com os trabalhos sociais que também são feitos no time, né? Com certeza. A gente também não vê só o lado da luta. Tentamos ajudar as pessoas que precisam. Temos três projetos sociais que a gente cura, trabalha em cima disso. E é o que a gente vem tendo de resultado. Tem excelentes atletas nos projetos sociais também. São atletas de jiu-jitsu, tem crianças boas. Tudo que a gente faz é um trabalho social bem bacana com elas. Beleza, pra gente finalizar, Diego, manda um recado pra galera que tá te assistindo aí, pra não perder o Power Fight. E aí, galera, não perca o Power Fight que o bicho vai pegar.